Patrocínio, a etimologia da palavra patrocínio está em pai, isto é, o que exerce a missão de pai e protege e ampara o filho. No sentido litúrgico, chama-se patrono aquele que intercede ou pede por outro. Jesus Cristo é o patrono por excelência, o mediador necessário e único. Um é mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entregou em redenção por nós. O patrocínio de Jesus, porém, não exclui o dos santos, e ao invés, este recebe daquele toda virtude e poder. Maria, sendo nossa co-redentora e mãe de Jesus, é a mediadora universal de todas as graças. Tudo nos vem de Jesus por Maria, e pelos méritos do sangue de Jesus, pelos méritos de Maria medianeira de todas as graças, somos salvos. Pois Jesus e Maria, unidos na terra e no céu, a São José, fizeram a seu pai e esposo participante em um grau mais elevado do que todos os santos do poder de intercessão e proteção sobre os homens remidos. São Tomás de Aquino nos dá a grande razão do patrocínio de São José. É o grande princípio. Ora, quem depois de Maria amou a Jesus Cristo mais do que São José? Não há, pois, e não é possível que maior e mais eficaz patrono que São José. Jesus é o patrono ou mediador necessário. Maria, patrono e medianeira universal. Ninguém irá a Deus e nem se salvará a não ser por Maria. José é o patrono e mediador de todas as graças que nos vêm pelos méritos da redenção. O tesoureiro das graças que do céu nos chegam pelas mãos de Maria. Eis o lugar privilegiado de São José como nosso patrono. São as razões fundamentais do patrocínio de São José. Se nenhum eleito o antecede em santidade e perfeição, se mereceu a honra de proteger o verbo encarnado, é o patrono da obra de Jesus Cristo, a Santa Igreja. O seu patrocínio é o mais poderoso, o mais eficaz e o mais benéfico. As razões que teve a igreja, diz Leão XIII, para proclamar a São José, o seu especial patrono, e confiar tanto na valiosa proteção do grande santo, não são outras, senão as dos títulos singulares que ele possui, de esposo de Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. A José do Egito, diz Faraó, proclamando o vice-rei, Governarás minha casa e o império de tua voz, todo o meu povo te obedecerá. Ide a José e fazei o que vos disser. O rei dos céus não deu o menor poder ao nosso José, esposo de Maria. Ide a José, é o que nos sepete a igreja, dando-nos como patrono São José. Em 1869, 777 bispos, 6 mil sacerdotes, por ocasião do concílio Vaticano, pedem ao Santo Padre Pio IX, a aclamação solene e oficial do patrocínio de São José sobre a Igreja Universal. Em 8 de dezembro de 1870, a súplica é ouvida. O pontífice da Imaculada Conceição e da Infabilidade de Pontífice declara sua eminente a São José, o patrono da Igreja Universal. Estes são alguns dos títulos que mostram o grande poder que São José tem, o grande patrocínio que São José tem. Por isso, recorramos a ele. Ide a São José.